O que nos parece que esse assunto sempre foi tratado por nós, ou pelos nossos pais, como coisas da idade. E que nós mesmos tínhamos que enfrentar. Então, mais um pouquinho? Aí dá bom, mais um pouquinho. Olha, o que nos parece dessa cena um é o menino agredindo o outro. E talvez esse seja o nosso grande objetivo da nossa conversa de outro. Trocar as nossas lentes em relação à violência. Pode passar. Ora, aquele que está agredindo também pode ser que esteja se defendendo. Ou também, a gente pode olhar assim de maneira mais distante e enxergar isso apenas como uma brincadeira. Ou como eles falam na escola, um arreganho. Pode baixar até lá embaixo. Quem tem acompanhado esses casos que aconteceram de bullying no Porto Alegre, deve se lembrar do jovem Matheus. O jovem que era chamado de burro, de baleia. O filho de Maluna, que é a dona. O filho de Maluna, que é a dona. Estadão do Júdice. Na escola municipal no Ação. Talvez ninguém deu bolo para ele. Ou talvez tenha dito exatamente isso. Olha, não dá bolo. Quanto mais pegar no teu pé, quanto mais que o te importar, mais vão pegar no teu pé. O senhor, para ele, também se defende, né? Porque isso que o jovem Matheus faz, ele diz, chega, né? Como é ele aceitar essa condição todos os dias? E começa, então, a se defender. E bate os meninos. E é enxergado pela escola como um menino agressivo e de mau desempenho escolar. Porque assim que está lá os expedientes do bolsete de selar, que é um encaminhado de parente de apoio. E ele bate no menino, que pertence a um bonde, e os integrantes desse bonde, então, atirem nele. Terceiramente. Não sabemos se foi intencional ou não. O fato é que o jovem Matheus foi.